Em meus sonhos desesperados, eu vejo aquela cidade, Silent Hill. Em sombra de dúvidas, um dos melhores jogos de todos os tempos. Cada aspecto desse jogo é fantástico e ao mesmo tempo perturbador. Desde a ambientação, o design dos monstros, a trilha sonora, o sound design e principalmente a história. Esse é aquele tipo de jogo que a ambientação fala por si só. A gente se sente imerso e realmente dentro daqueles cenários. É como se a gente estivesse na pele do protagonista, o James Sunderland. Toda jornada do jogo é, na verdade, uma jornada íntima e pessoal dentro da mente dele. Eu diria que Silent Hill 2 é tão importante que não apenas influenciou o gênero survival horror, mas em toda a indústria, explorando temas mais complexos que não eram comuns de se ver naquela época. Como depressão, luto, culpa, desejo e até outros mais pesados que a gente vai abordar ao longo do vídeo. A ideia aqui é discutir sobre todos os pontos que tornam esse jogo especial. Além de trazer também a minha opinião e um pouco da minha experiência pessoal com ele. o foco vai ser falar do original, mas ao mesmo tempo, grande parte do que for dito também vale para o remake. Já que apesar de algumas leves diferenças, são jogos praticamente iguais. Vamos nos aprofundar na obra Silent Hill 2 como um todo. Para começar, temos que voltar até os anos 90. Mais especificamente para 22 de março de 1996. Nesse dia foi lançado um jogo que daria início a uma das franquias mais importantes da história dos videogames. Resident Evil. O sucesso sem precedentes de Resident Evil, que é considerado o pai do gênero survival horror, incentivou a Konami, outra empresa japonesa, a criar um concorrente que tivesse uma gameplay e um estilo parecido com o jogo da Capcom. A partir dessa ideia, uma equipe menor da Konami, chamada de Team Silent e que possuía apenas cerca de 10 pessoas na época, ficou encarregada de produzir esse jogo. E detalhe, essas pessoas eram pessoas que tinham falhado em outros projetos. Então esse projeto não tinha muita fé por parte da Konami. Mas apesar disso, em 1999 eles entregaram um jogo que daria início a uma das franquias mais populares da empresa, Silent Hill. Porém não é sobre esse jogo que iremos falar nesse vídeo. Após o lançamento de Silent Hill, que foi um sucesso para os padrões da época, eles começaram então a separar as ideias para a sequência. E diferente do que acontece geralmente, eles decidiram optar por uma história nova, sem nenhuma conexão com o jogo anterior. Uma história que nos levasse novamente a Silent Hill, mas que explorasse os temas de perda, culpa e punição. Tendo como principais inspirações diversas obras de várias mídias diferentes. Na área de cinema, por exemplo, pegaram as principais inspirações de filmes dos diretores David Lynch, Adrian Lyne e Stanley Kubrick. Assim como também pegaram de alguns autores de obras literárias, como Albert Camus, Dostoyevsky e Stephen King. Até mesmo conceitos de psicologia e filosofia foram usados vindos de pessoas como Jung, Nietzsche e Freud. Com isso, em setembro de 2001 chegava às lojas o jogo que viria para revolucionar mais uma vez esse gênero, mas de uma forma diferente. Diferente de Resident Evil, Silent Hill 1 e principalmente o 2, marcaram uma nova era para o gênero do survival horror como abordagem mais ousada em relação ao terror psicológico. O que era novidade para a época e diferenciava a franquia de outros jogos de horror. O foco aqui estava mais na psique humana e na mente do protagonista, o James. E o nosso primeiro vislumbre dentro do jogo é esse, James, dentro de um banheiro sujo, se encarando e passando a mão no rosto, como alguém que se questiona se aquilo é ou não não é a realidade, James estava ali com apenas um objetivo, procurar sua esposa, Mary. Ela havia mandado uma carta para ele dizendo que estava esperando ele no seu lugar especial em Silent Hill, porém o que acontece é que a Mary havia morrido há 3 anos atrás por conta de uma doença terminal, desde então James entrou em depressão e vivia em estado de luto, mas com a carta surgiu uma pequena faísca de esperança que fez com que ele fosse atrás de respostas. Logo de cara temos que passar por uma floresta que além de possuir sons estranhos e estar tomada por uma névoa, parece não ter fim. Isso é algo que acontece repetidas vezes ao longo do jogo, caminhos longos que não fazem sentido e portas que não levam a nenhum lugar. Algo parece não tá certo com essa cidade e toda a região que rodeia ela. Nesta cidade há algo que está errado com ela e não é apenas o fogo. Através da jornada angustiante de James, nós somos levados a um mundo opressivo onde cada canto de Silent Hill reflete as lutas internas dele e dos outros personagens da história. Cada canto esconde um segredo diferente, é como se a cidade soubesse dos seus pecados e quisesse usar isso contra eles. E quanto mais adentramos na cidade, mais forte é o sentimento de solidão e melancolia. A luz da lanterna do James é praticamente engolida pela escuridão, enquanto a neblina parece ser uma entidade própria que consumia a cidade e parece cada vez mais espessa. Isso parece ser uma espécie de sonho, pesadelo ou até purgatório. Cada uma das ruas e esquinas levam para os mesmos destinos. Becos, lojas abandonadas, estradas destruídas e principalmente, monstros. Todas essas figuras estranhas e perturbadoras estão ligadas à mente do James e ao passado obscuro que ele não quer confrontar. A cidade funciona como um reflexo do estado mental de quem a habita. Os horrores que ele enfrenta são manifestações de culpa e repressão emocional. E cada uma das criaturas representa um aspecto diferente dessas emoções. A maioria desses monstros possuem características femininas, o que de certa forma também estão ligadas às memórias do James sobre a Mary. Como por exemplo, as line figures, que simboliza a forma como James enxergava o estado debilitado da sua esposa doente. A sua aparência lembra alguém usando uma camisa de força, o que vai de encontro com isso. E seus ataques com vômito é uma alusão à doença dela também. Existem muitas teorias que associam a aparência desses inimigos e outras questões do jogo a fatores sexuais. Mas vale lembrar que por mais que exista sim esse direcionamento, ele está longe de ser uma das principais temáticas do jogo. Por isso, associar qualquer coisa a esse único fator pode ser considerado um erro. As enfermeiras, por exemplo, podem ser interpretadas como lembranças ruins da época em que a Mary ficou internada no hospital. E a sua cabeça inchada, cheia de gases, poderia representar o estado da cabeça da própria Mary durante esse período. Outra característica delas é que, vez ou outra, encontramos elas tremendo ou se contorcendo. Bom, isso na verdade representa uma outra coisa. A cada passo pela cidade, encontramos personagens igualmente curiosos, como Angela e Eric, que parecem tão atormentados quanto, se não mais, do que o próprio James. Cada um deles está sendo impactado pela cidade de uma forma diferente. Encontramos eles em situações que, a princípio, não são nem um pouco convencionais. Angela, por exemplo, está no meio de um cemitério e diz ter vindo para a cidade em busca da sua mãe. Já o Eric é encontrado no fundo de um apartamento escuro, vomitando dentro de um banheiro e negando constantemente sua culpa sobre algo que não sabemos no momento. Ambos falam e agem de maneiras completamente enigmáticas, o que somado a toda aquela cidade, deixa o James e a gente uma sensação ainda maior de estranheza. Monstros por todo lado, visões e vozes estranhas da Mary e pessoas aparecendo e desaparecendo em lugares aleatórios. Tudo isso até que encontramos uma figura estranha atrás de uma grave, coberta por uma luz vermelha que parece estar encarando diretamente o James. Mas nada acontece. Ele não te ataca e muito menos se mexe. Ele apenas está olhando fixamente para você. É o tipo de ameaça que não dá para ver, mas sentir. Apenas a sua presença já é suficiente para mudar todo o clima ao redor. E após avançar um pouco mais, damos de cara com uma das cenas mais icônicas do jogo. Além do design único e naturalmente perturbador, vemos ele fazendo algo um tanto quanto sugestivo com outro monstro. De longe, o Piramide Head é a figura mais icônica, não só de Silent Hill 2, mas da franquia como um todo. A imponência que ele transmite e a simbologia que ele carrega são coisas que fazem desses encontros assustadores e ao mesmo tempo incríveis. Saber que ele pode estar te esperando em qualquer esquina é algo que com certeza mexeu com muita gente. Ele é a manifestação física da parte mais sombria da mente do James, que traz à tona o castigo que ele acha que merece. Ele é um carrasco que representa o desejo inconsciente do James de punir e de ser punido. Ele é um símbolo de culpa, tormento e dor. Os atos brutais que vemos ele cometendo ao longo do jogo são manifestações mais turbulentas dos piores pecados do James. Após avançar mais pela cidade, o James finalmente chega no parque que ele acredita ser um lugar especial ao qual a Mary havia se referido na carta. E lá ele encontra a Maria, uma mulher extremamente parecida com a sua esposa, mas ao mesmo tempo diferente. Apesar de possuir o rosto e a voz iguais, ela se vestia e se comportava de forma diferente, constantemente flertando com o James e fazendo comentários estranhos. E ao mesmo tempo que a presença dela passa um certo alívio, também causa medo, já que de uma hora para outra ela simplesmente muda a entonação de voz e passa a ser agressiva com o James, demonstrando imensos ciúmes. Até mesmo seus olhos parecem intimidadores. De início, o James não parece se importar muito com ela e nem mesmo diz o seu nome. Detalhe esse que mais para frente se torna relevante, já que ela chama ele pelo nome. Diferente dos outros personagens, Maria não é real, apesar de dizer que é. E apesar da Maria do remake ter algumas mudanças, principalmente no sentido de aparência, grande parte da essência da personagem foi mantida, só que com um tom um pouco diferente. Ela se trata de uma manifestação criada pelo desespero do James para preencher o vazio que a ausência da Mary deixou na sua vida. Ela representa as fantasias e desejos dele, sendo uma versão idealizada da sua esposa que correspondia às suas expectativas. Ela é uma criação da cidade, assim como os outros monstros, mas diferente, já que ela é autoconsciente e até mesmo possui algumas memórias da Mary, o que deixa o James ainda mais confuso em alguns momentos. Enquanto a Mary estava doente, ela se tornou cada vez mais distante e ressentida, o que afastou James emocionalmente e fisicamente. A Maria então é a personificação do desejo do James por uma versão da Mary que nunca ficou doente. Uma mulher atraente, muito sedutora e emocionalmente acessível. Ela representa a negação do James em aceitar a realidade, da sua perda e a culpa por seus sentimentos ambivalentes. As áreas do jogo são, basicamente, divididas em cinco partes. Apartamentos, hospital, prisão, labirintos e hotel. Cada uma dessas áreas, além da cidade em si, possuem uma ambientação completamente diferente. Seja a escuridão que espreita a cada quarto dos apartamentos, as paredes sujas e velhas do hospital, os sons que parecem vir de lugar nenhum da prisão e a solidão e o vazio que o hotel transmite. Tudo isso contrasta com a presença de uma personagem em específico, a Laura. Uma menina que encontramos algumas vezes e parece ter alguma conexão com a Mary. Apesar de ser uma criança, ela, por algum motivo, trata o James com bastante agressividade, atrapalhando ele algumas vezes ao longo do jogo e até mesmo trancando ele dentro de uma sala com um monstro chamado Flash Lips. A sua gaiola apresenta a boca da Mary e a forma como ela abusava verbalmente dele durante seus últimos dias, enquanto a gaiola simboliza a forma como a Mary também estava confinada em uma cama graças a sua doença terminal. Apesar disso, a Laura é sim uma pessoa real e não parece estar sendo afetada pela cidade, já que ela é uma criança inocente, mesmo estando às vezes rodeada de monstros aos olhos do James. A cidade não manifesta nenhum perigo contra ela. E na verdade ela está ali com o mesmo objetivo do James, encontrar a Mary. Isso porque ela é uma órfã que fez amizade com a Mary durante o tempo em que ela ficou internada no hospital. A Laura se apegou a ela como se ela fosse a sua mãe e a Mary se apegou a ela como se ela fosse uma filha. E inclusive é revelado mais adiante que se não fosse pela doença, a Mary planejava adotar ela. E ela não gostava do James justamente pelo fato de que ele às vezes tratava mal a sua esposa no hospital e quase nunca ia visitar ela. E quando a Mary morreu, ela também foi atraída para Silent Hill, na esperança de encontrar seu amigo. Já que a Mary havia contado histórias para ela de como era Silent Hill na época que ela e o James visitaram a cidade. A medida que o jogo avança, cada vez mais adentramos no fundo da mente do James. E isso se reflete em tudo a sua volta. Desde os monstros, personagens e principalmente os cenários. Cada vez mais eles ficam mais estranhos e desconexos, com destaque para a prisão. E não faz nenhum sentido geograficamente. Para chegar lá, precisamos descer por uma escada que parece infinita. A escuridão e as paredes sujas e enferrujadas nos fazem sentir saudades da cidade, que apesar de ser tão perigosa quanto, pelo menos tínhamos alguma noção de onde estávamos. Mesmo a centenas de metros debaixo da terra, temos que continuar descendo por escadas, elevadores e até buracos, para cada vez mais adentrar a consciência do James. Nesse ponto, é impossível saber onde estamos e para onde estamos indo. É um caminho que se conecta com cavernas e até labirintos, o que são representações da mente confusa e embaralhada do James. Aqui, mais uma vez, encontramos Maria dentro de uma jaula, que anteriormente havia sido atacada e morta pelo Pirâmide Head no hospital. Mas, de repente, ela estava aqui, viva, em carne e osso, diante do James. Obviamente, isso faz ele questionar ela e exigir respostas sobre o que aconteceu. Mas ela continua tão enigmática quanto sempre, dando uns sorrisos estranhos e até mesmo falando como se fosse a própria Mary. E após avançar mais e dar a volta naquela região, ele finalmente consegue chegar no quarto onde ela estava. Apenas para descobrir que, novamente, ela estava morta. Agora, com todas as distrações fora do caminho, James parte para o seu último destino, o hotel com vista para o lago da cidade. O mesmo hotel onde ele e a Mary ficaram hospedados quando passaram férias em Silent Hill, o passado. E lá dentro do quarto 312, onde eles ficaram, era o momento da grande revelação. Ao ver a fita que ele e sua esposa tinham gravado, descobrimos a cruel e dura verdade. Não foi a doença que matou a Mary, mas sim ele próprio. Consumido pela frustração, emoção, cansaço e ressentimento por cuidar dela enquanto ela estava gravemente doente. Essa revelação não só é o clímax emocional do jogo, como também é um dos momentos mais impactantes da história dos videogames. James fez isso por um conjunto de razões complexas que envolvem vários sentimentos e um desejo contraditório de aliviar tanto o sofrimento dela quanto o dele. A dor e o sofrimento da Mary eram imensos. Ela passou um longo período hospitalizada, o que a deixou física e emocionalmente debilitada. Os médicos deram um prazo de vida para ela de 3 anos. E nos momentos finais, ela foi mandada para casa para passar os seus últimos dias. Com o tempo, a Mary começou a se ressentir de sua própria condição e do James, por não poderem mais viver como um casal normal. Ela o afasta e os momentos de raiva e desespero tornam o relacionamento deles difícil de suportar para ambos. Cuidar da Mary foi devastador para o James. Ele não apenas viu a esposa que amava se deteriorar, mas ele próprio caiu em uma situação que era tanto mental quanto fisicamente desgastante. O James se sentiu impotente diante da sua doença, incapaz de curar ou confortar sua esposa. Isso resultou em uma intensa frustração que acabou se transformando em ressentimento. Ele começou a ver a Mary não apenas como uma pessoa amada, mas como um símbolo do seu próprio sofrimento. Tudo isso resultou nessa ação impulsiva e trágica. O ato de matar ela foi, em partes, motivado pelo desejo de acabar com o sofrimento dela e também se livrar desse fardo. O fato da sua esposa estar constantemente doente, distante e muitas vezes hostil, o consumia. E ao mesmo tempo, o James amava profundamente ela e não aguentava mais ver ela naquela situação. Ele acreditou que aquilo seria um ato de misericórdia e que acabaria de uma vez por todas com o sofrimento tanto dela quanto dele. E após fazer isso, o James inconscientemente reprimiu a lembrança do que havia feito, suprimindo toda a verdade em sua mente. O trauma foi tanto que ele se desligou da realidade, entrando em negação e se convencendo de que ela havia morrido de uma doença. Basicamente, sua consciência tentou proteger ele, fazendo ele agir como o arquétipo de um homem corajoso que está em busca da sua esposa. E essa repressão emocional é a razão pela qual o James parece genuinamente confuso em diversas partes do jogo. Ele até mesmo diz que a Mary havia morrido há três anos, o que não é verdade. Ele havia matado ela há poucos dias e colocado dentro do carro. Exatamente, o mesmo carro que vemos no início do jogo. E assim como falei, um tempo atrás, Mary havia recebido o diagnóstico de que teria apenas três anos de vida. Ou seja, esse foi o momento em que ela morreu para o James. Muitas vezes ao longo do jogo, As forças sobrenaturais de Silent Hill forçam ele a confrontar a realidade que vive no seu subconsciente. Como por exemplo no início, quando encontramos o rádio. Nesse momento, a gente consegue ouvir a voz censurada da Mary, perguntando por que o James a matou. Até mesmo as roupas e o nome da Mary vem de uma foto que ele viu naquele banheiro do início, que mostrava uma dançarina do clube de strip, Heaven's Night. As constantes tosses e os remédios que ela toma, representam a forma como, pouco a pouco, as lembranças do seu passado com a Mary vão contaminando ela. E todas as vezes que vemos ela sendo morta ao longo do jogo, são lembretes obscuros da mente do James sobre o que ele havia feito com a Mary. Pirâmide Red sendo a figura de Carrasco, estava ali para constantemente punir e fazer ele lembrar disso. Inclusive a própria figura do Pirâmide Red foi moldada a partir de uma foto que ele viu em um museu histórico da cidade. Depois de ter visitado o local no passado com a Mary. E conforme o James vai avançando e descobrindo a verdade, a carta que teoricamente a Mary havia mandado para ele vai desaparecendo pouco a pouco. E o remake ainda adicionou mais detalhes. Como por exemplo, o fundo que fica rodando dentro do inventário, ele se trata de nada mais e nada menos do que a própria cena onde o James mata a Mary. Além de que dentro do cinema, se a gente ficar ali esperando, é possível ver no telão um rápido frame dessa cena. Silent Hill age como um juiz. Pessoas que cometeram atos terríveis ou que vivem com uma pesada culpa são chamadas para a cidade como uma forma de punição ou redenção. E para Angela e Eri, isso não é diferente. Cada um deles traz uma camada a mais de profundidade para a história. que ao mesmo tempo que a única, também se espelha com a história do James. Ambos estão conectados através de eventos traumáticos, mas os eventos são diferentes para cada um deles. Angela é atormentada pelo seu passado abusivo e pelo assassinato do seu pai. Enquanto Eri é consumido pela raiva e pelo sentimento de injustiça e humilhação. Angela sofreu abusos físicos do seu pai e seu irmão. O que a levou a um trauma psicológico severo. E todo esse abuso culminou no assassinato do seu pai. Um ato que a Angela cometeu com uma faca pouco antes de chegar na cidade. E que descobrimos através de um jornal. E é justamente por isso que encontramos a faca dela suja com sangue. Já o Eri sofreu bullying e humilhações constantes por causa da sua aparência e condição física. Esses abusos fizeram com que ele desenvolvesse uma raiva intensa contra aqueles que o maltratavam. Eventualmente culminando em violência. Eri chega a confessar para o James que matou um cachorro e atirou em um homem antes da sua chegada em Silent Hill. Mostrando que ele estava perdendo o controle da sua sanidade. Ou seja, a situação do James, Eri e Angela é extremamente parecida. Ambos passaram por algum tipo de tragédia pessoal e cometeram um ato terrível. Ambos mataram alguém. No início, inclusive, o jogo faz a gente achar que todos os personagens em volta do James estavam alucinados. Enquanto ele parecia normal. Só para a gente descobrir depois que ele, na verdade, estava tão perturbado e sem rumo quanto os outros. E é justamente por isso que cada um deles foi chamado para Silent Hill. Enquanto o James luta para encontrar sua esposa, vai se adentrando cada vez mais na sua mente. O mesmo acontece com a Angela e o Erin. Que vão pouco a pouco se deteriorando ao longo da jornada. A cada encontro com eles, mais visível fica o fato de que algo não está normal. E é interessante porque, enquanto o destino do James fica a critério do jogador. O destino de Angela e Erin já estão definidos desde o momento que pisaram em Silent Hill. Cada um deles ilustra a resposta ao trauma de uma maneira diferente. Um afundado na culpa e outro na violência descontrolada. O Erin, apesar de já parecer estranho logo no início, pelo menos não era agressivo com o James. Não até chegar na prisão, onde ele surta de vez. Quase todas as vezes que encontramos ele, também podemos encontrar cadáveres ao redor. Na primeira vez, ele nega ter feito qualquer coisa. Na segunda, ele tenta justificar e diz que matou porque foi a pessoa quem veio para cima dele. Já na terceira e última, ele assume a culpa por ter matado. Só que apesar disso, ele não matou ninguém. São apenas manifestações de Silent Hill que estão surgindo para ele na forma da pessoa que fazia bullying com ele. Inclusive, o cenário onde encontramos ele pela última vez, possivelmente, é a representação de como Silent Hill é para ele. Uma espécie de frigorífico frio e escuro que simboliza a frieza e a forma como ele se sentia. Erin, então, passa a acreditar que o James também está rindo dele. O que resulta em um confronto que termina com a morte dele. Já no caso da Angela, ela foi para um lado diferente. Ela se sentia extremamente culpada por ter matado seu pai. E, ao mesmo tempo, não era capaz de suportar o que havia vivido. Suas interações com o James revelam seu frágil estado mental. Assim como tendências dissociativas e dificuldade em lidar com seu passado. Ela acredita que, de alguma forma, ela é culpada pelo próprio abuso que sofreu. Eu mereço o que aconteceu. Até porque o jogo dá a entender que a sua mãe sabia o que acontecia, mas nunca a protegeu. Isso tudo deixou a Angela em um estado de isolamento emocional severo. Ela frequentemente expressa visões pessimistas e desesperançosas sobre a vida. O que mostra que ela está profundamente imersa em seu sofrimento ao ponto de achar que a morte é a única saída. Uma das salas onde encontramos ela possui umas espécies de pistões que ficam entrando e saindo nos buracos da parede. O que é auto-explicativo dado o passado dela. E essa é uma das formas como Silent Hill é manifestado para ela. Nessa mesma cena, também vemos o inimigo chamado Pai Abstrato. Que seria uma representação do pai da Angela. Seu design perturbador lembra a figura de duas pessoas por cima, uma da outra em uma cama. O que também é auto-explicativo. Tudo isso culmina na última cena dela, que acontece nas escadarias do hotel. Lá vemos ela cercada por chamas, o que é uma representação do inferno pessoal que ela viveu. Todos os anos, passando por esse sofrimento, criaram isso tudo ao redor dela. Um fogo que não pode ser contido. Você vê também. Para mim, é sempre assim. E apesar do James e da gente querer salvar ela, não havia nada que pudesse ser feito. Para a Angela, essa era a única saída. Entrar ainda mais no seu próprio inferno, para nunca mais ser vista. Ela subiu aquelas escadas achando que merecia aquilo. E que era a única forma de se libertar. Ao mesmo tempo que essas duas pessoas foram para caminhos sombrios diferentes, esses caminhos refletem no próprio James. Eddie seria a ira e egoísmo do James. Enquanto a Angela representaria a auto-aversão e as tendências suicidas. O destino do Eddie serve como um lembrete para o James não sucumbir aos seus desejos, que eventualmente iriam engolir ele vivo. Já o destino da Angela serve como lição para o James aceitar o seu passado e a sua verdade, para que a culpa não acabe derrubando ele. E ao longo do jogo, temos diversas simbologias que fazem paralelos com esses três personagens. Seja as três tabuletas que representam cada um deles, e até as três lápides que encontramos naquele cemitério na prisão. E é após lembrar da verdade e presenciar o destino desses personagens, que o James parte para enfrentar a sua culpa pela última vez. Os dois Pirâmide Heads matam a Maria na sua frente pela terceira vez, para escancarar a verdade, uma vez por todas, a verdade na sua frente. Na verdade, a figura do Pirâmide Heads não está aqui apenas para punir o James e fazer ele se lembrar, mas sim para fazer ele aceitar a verdade. James possui um dualismo em seu comportamento, que quer tanto suprimir a memória do ato que ele cometeu, quanto quer enfrentá-la. E isso é representado pelo Pirâmide Heads Maria. Pirâmide Heads é a forma de fazer ele enfrentar o que fez, e Maria seria a forma da cidade de tentar seduzir e distrair ele. E quando o James finalmente entende que tem que abandonar sua negação, os Pirâmide Heads se empalam com suas próprias lanças, indicando que finalmente cumpriram o seu propósito. James havia aceitado a sua verdade. Com isso, ainda restava mais um confronto. Dessa vez contra a Mary, ou melhor, a Maria. Isso depende de como foi a jornada do James até chegar nesse momento. Ou seja, é aqui que os diferentes finais do jogo acontecem. Em uma primeira jogada, é possível conseguir três finais diferentes. E cada um deles reflete uma versão diferente do estado mental dele. No primeiro final, Liv, James encontra a Maria na forma de Mary, e a rejeita porque não precisa mais dela. Ela então se transforma e James a derrota. Após isso, vemos ele se encontrando com uma manifestação da própria Mary, que o perdoa e diz pra ele seguir com a sua vida. Assim, na última cena, vemos o James e Laura indo embora de Silent Hill. Aqui podemos presumir que o James aceitou a morte da Mary e decidiu cumprir seus últimos pedidos. Seguir em frente com a vida e adotar a Laura. Esse é o final que a maioria das pessoas consegue. Basta você jogar normalmente. Manter a vida do James alta, ouvir o diálogo da Mary no corredor, e também olhar sua foto e sua carta no inventário. Por favor, faça algo para mim. Já no segundo final, em Water, James também encontra a Maria na forma de Mary, e a rejeita porque ela não seria capaz de substituir a Mary. Novamente então, ela se transforma e James derrota ela. Só que dessa vez a manifestação da Mary morre antes que ele pudesse fazer as pazes. Graças a isso, James decide que a única maneira de se redimir é através da morte. E para conseguir esse final, o jogador precisa justamente demonstrar tendências suicidas durante o gameplay. Como por exemplo, deixar o James constantemente com a vida baixa e ficar examinando a faca da Angela. Agora para o terceiro final, Maria. O jogador precisa demonstrar mais atenção pela Maria do que pela Mary. Como por exemplo, não deixar ela tomar nenhum dano e ver se ela está bem no hospital. Não olhar a carta e a foto da Mary no inventário e nem ouvir o diálogo final dela no corredor. Dessa forma, quem ele vai enfrentar no final vai ser a própria Mary. E com isso, na última cena, James vai partir de Silent Hill acompanhado da Maria. Porém, ela vai tossir, indicando que o ciclo vai recomeçar e ela vai ficar doente da mesma maneira que a Mary. Há quem diga que o James merece ser punido impiedosamente pelo que fez. Há quem diga que ele merece a chance de aceitar o seu erro e se redimir. Independente disso, a escolha vai ficar a seu critério. Já que todos os finais do jogo são canônicos. Vai caber a você, como jogador, interpretar qual desfecho do James faz mais sentido. Seja a possível redenção com o final livre, o seu destino trágico em Water, ou a pura decadência continuando com a Maria depois de tudo. Agora, apesar das escolhas terrivelmente ruins que ele fez, eu acredito que é impossível não sentir um pouco de empatia, um pouco de compaixão por ele. Talvez porque nos enxergamos no seu drama. O mal que pode nos assombrar e pousar no nosso ombro a qualquer momento. O James é um assassino, ponto. Foi punido por Silent Hill e merece ser punido pela lei. Mas nós gostaríamos que ele tivesse feito escolhas diferentes, escolhas melhores. E por mais que eu ache o final em Water mais coerente, por conta de todo o drama que é Silent Hill, eu prefiro acreditar que, assim como a Mary foi uma vítima do James, o James foi uma vítima do seu estado mental. E falo pra vocês, galera, eu me sinto um pouco mal por isso. Mas não dá pra esconder que eu gostaria que ele tivesse tido a sua redenção e encontrado um lar ao lado da Laura. Mesmo que isso seja impossível, dadas as consequências que uma hora ou outra ele teria que arcar. Mas, acima de tudo, o fato que fica aqui é que a razão pela qual o James fez o que fez não foi por puro egoísmo ou pura misericórdia. O conflito entre esses sentimentos é o que torna o seu personagem tão complexo. Havia uma parte dele que queria acabar com o sofrimento da Mary e uma parte dele que apenas queria escapar da sua própria dor. Mas aí é que tá a questão. Nenhum desses fatores foi um único motivador pro que ele fez. Essa é a complexidade de Silent Hill 2. Silent Hill 2 traz uma narrativa de introspecção onde a verdadeira história não tá apenas nas ações dos personagens, mas nas profundezas de suas mentes perturbadas. A profundidade emocional e a ambiguidade moral do jogo fizeram dele um clássico, consolidando o game como uma das histórias mais impactantes e aclamadas da história dos videogames. E assim como outros jogos do final dos anos 90 e início dos anos 2000, Silent Hill 2 representa uma época onde a maioria dos jogos eram feitos pensados não apenas como produtos, mas também como obras de arte. Havia paixão em cada detalhe. Não do desejo de vender, mas de contar uma história que permaneceria com o jogador por anos. Histórias que realmente faziam a gente sentir algo. Jogos como Silent Hill 2 não apenas entretinham, mas ressoavam emocionalmente com seus jogadores. Infelizmente, isso mudou. E o estado atual da indústria, na maioria dos estúdios, vai totalmente em contramão a isso. O brilho artístico começou a desaparecer, dando lugar a algo diferente. Os jogos que antes eram criados com amor e dedicação, passaram a ser dominados por cifras e fórmulas de mercado. O que antes era um convite a mergulhar em um universo único, agora se tornou um ciclo repetitivo, projetado para maximizar o gasto do jogador. O que foi perdido não foi apenas a qualidade técnica, mas a alma dos jogos. Jogos que eram divertidos e eram criados para nos fazer sentir e refletir sobre nossas emoções. Silent Hill 2 é, em sua essência, sobre trauma e como ele mergulha nas profundezas das pessoas quando suas vidas dão errado ou não estão indo como elas imaginaram. Mostra como as pessoas podem se tornar falhas e quebradas em todos os sentidos. Cada personagem oferece uma perspectiva única sobre o que o trauma pode fazer com a mente humana e como as escolhas que fazemos diante dele podem moldar nosso futuro. Silent Hill não é apenas uma cidade assombrada, ela é um espelho da mente humana, moldada pelos traumas, medos e arrependimentos daqueles que a visitam. Em nossa própria vida, enfrentamos versões de Silent Hill, momentos em que nossa mente parece um labirinto de dor, culpa e confusão. Silent Hill nos força a confrontar a verdade, não a verdade superficial que queremos ver, mas a verdade profunda, aquela que evitamos por medo ou vergonha. E se tem uma lição que podemos tirar de tudo isso, é que a morte do Eddie, Angela e James, no final em Water, são um reflexo do fracasso em lidar com esses sentimentos. Todos nós enfrentamos nossos monstros de maneiras diferentes. Angela, consumida pela dor, não consegue ver uma saída. O Eddie, dominado pelo ódio, acredita que a única resposta é a violência. E o James, depois de muito sofrimento, no final livre, começa a perceber que, para seguir em frente, ele precisa confrontar suas próprias falhas, não se afundar nelas. Silent Hill não oferece respostas fáceis, tanto é que o Eddie e Angela se perderam nos seus próprios labirintos. Então, o James percebe que a sua culpa e dor só levaram a uma escuridão profunda. Para encontrar a paz, ele precisaria aceitar suas falhas e aprender a perdoar si mesmo. O perdão nem sempre é fácil, principalmente quando se trata de se perdoar. James cometeu erros irreversíveis, é verdade. E sua dificuldade em lidar com isso o coloca em um ciclo de autodestruição. Quando estamos no fundo do poço, a vida pode parecer insuportável. A tentação de desistir é real. Mas, assim como James, todos nós enfrentamos escolhas. Podemos permitir que nossos traumas definam nosso futuro. Ou podemos encontrar novas razões para viver. A dor não desaparece de uma hora para outra. Mas é possível curar, passo a passo, enfrentando o que nos assombra. Independente de qual desfecho você considera o correto, a jornada do James nos ensina que não há solução rápida para o trauma. Mas também nos mostra que, ao confrontar nossos demônios, podemos encontrar uma solução. Mesmo quando a escuridão parece infinita, há sempre uma saída. E vale a pena procurar por ela. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal